Boa bola pro Léo Jabá, mano a mano com o Luiz Henrique Fez a finta, foi pra dentro, grande lance, Gabriel, pênalti Pênalti Claramente agarrado o Gabriel Vasconcelos Quando ia só ter o trabalho de empurrar a bola pro gol Tá saindo o cartão amarelo pro zagueiro Felipe E outra vez, que bola, hein O Jabá teve muita calma no drible Levantou a cabeça, quando o Gabriel tá chegando É atropelado pelo Felipe Quando o Corinthians ia marcar o segundo gol E agora tem a chance no pênalti E aí, Belete? Bem marcado o pênalti Jogada originada no contra-ataque do Ituano Que perde a bola no ataque O Corinthians começa a contra-atacar em velocidade Com qualidade no passe Boa jogada pela direita, pênalti bem marcado E acho até que o juiz poderia ter expulsado o jogador do Ituano Numa situação clara Com qualidade no passe Boa jogada pela direita, pênalti bem marcado E acho até que o juiz poderia ter expulsado o jogador do Ituano Numa situação clara de gol, né? Era ele, a bola e o gol, né? O juiz preferiu ficar só no amarelo ali pro Felipe Maicon tá preparado pra cobrar 12 minutos O Corinthians pode ampliar logo no comecinho do jogo Thiago Luiz Escarascati Autorizou, lá vem Maicon Perna esquerda, batida Gol do Corinthians Maicon Maicon Perna esquerda, forte goleiro pra um lado Bola pro outro O Corinthians amplia Em apenas 13 minutos O Corinthians abre 2 a 0 em Limeira, Belete Correu com confiança pra bola A gente tem visto muitos pênaltis nessa competição